Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. Segundinho... Oh, 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 oh! Vamos abusar da atração traseira! Olha, rapaz! O Espitão voltou muito drifteiro das férias! Férias driftísticas do Espitão, ó, ó, ó! Que que é isso, rapaz? E aí, gurizada, aqui é o Espitão. Tirei esse vídeo, galera, trazendo pra vocês mais um gameplay de Forza Motorsport 6 aqui no canal. Afinal de contas, hoje é sexta-feira, é o dia oficial do Forza 6. Mas semana passada não teve, Espitão! Porque eu tava de férias, cara, mas agora o Espitão está de volta e Forza 6 está de volta nas suas sexta-feiras exclusivas. Ah, que honra do Forza 6, né? Que antes era do Forza 5. E, galera, eu tava dando uma olhada na lista de carros ali, carros novos, né? Carros que eu tenho direito a comprar, alguns gratuitos, porque o Espitão é VIP. Hum, o Espitão é muito importante. Não, não sou nada, galera. E achei nada mais, nada menos que o épico, o mítico McLaren F1GD, galera, que vocês estão vendo aí. Então, nesse vídeo, eu vou fazer uma corrida com ele aqui na Austrália, no Mount Panorama Circuit. Depois, um Forza Vista dele, pra nós darmos aquela babada no carro. E, pra fechar, um Top Speed em Le Mans. E, é claro, a Espit Pad está aqui, eu tenho informações sobre o carro. Quando é esse passeio de F1GT? Na volta do Forza 6, nas sextas-feiras? Ah, então... Fica ligado. E, se tu gosta do Espitão, clica. Já clica no dedão, já deixa teu like no vídeo, teu joinha, que é importante demais. Espitão fica animadaço. Se tu não é inscrito no canal, clica e te inscreve aí, meu amigo. Galera, o carro tá original. Eu peguei ele na faixa, né? Gratuito. Ele é um classe S 700 e... Ai! 700 e... Eu vou largar em último. 769, meu! Eu vou largar em último, cara, tá? Deixa eu ver quanto aqui a gente vai correr. Capri Turbo, tudo carro com número, ó. Tudo carro estoque. Beleza, não tem problema. Vambora! E... Informações do motor do carro, galera. Motorização BMW 6.1. Vamos indo. Mal do panorama, como eu disse, na Austrália, né? Motor da BMW, sim. Vocês não ouviram mal. Motor da BMW 6.1. V12, que gera 680 HP nessa versão. No F1 GT. Vou deixar o wiki pra vocês no carro aí na descrição. Tinha o modelo normal dele. Tinha o GT, que é o que eu estou. Opa! Ah! O pessoal freando! Ufa! Nenê! Segura! Espeito! Nadia! Que vigaristagem na primeira curva ali! O pessoal freia muito forte. Já fui pra dentro da primeira pessoa. Nossa, galera. Até me perdi no raciocínio. 680 HP, é isso. Tem três versões de F1, meu. Não sei que esse daqui é o GT. Eu acho que o GT é uma porrada de todos. Se não é uma porrada, pelo menos eu botei na cabeça que é. Nossa, que Ferrari linda, meu! Ferrari linda, mas não vai ser pare para o nosso F1. O modelo desse F1 que eu estou, galera, é o 1997, tá? Foi fabricado de 1993 a 98. Eu estou no 97. O penúltimo bater em mim, bater em mim. Muito obrigado quem vinha aí atrás. Foi o Ford GT 2017. Danadinho! Um carro 2017 bate no 97. 20 anos, hein? Gurizão! Gurizão sapeca! Bora, galera! Já estou em quinto, cara! Muito bonito! Consegui ganhar várias posições da Dick Vigaristage lá. Vocês sabem que eu já disse para vocês, a largada é muito importante no Forza, né? Tu tem que ir para cima dos... Opa, escapuliu um pouquinho. Tu tem que ir para cima dos caras o mais rápido possível. O câmbio dele, galera, é um manual de 6 marchas. E foram fabricados apenas 106 carros. 106 unidades, né? Vamos lá, vamos dar uma aceleradinha para ficar quietos. Muita tensão até agora. 290, velho. Trezentão! Uh! Já era 300 e poucos. Quase que eu me perco. Uou! Quase que eu me perco na farofa, neném! Segura, espirta! Acho que foi uns 310 por hora, né? Pessoal, vocês viram que é tudo carro. É tudo carro de corrida aí. É tudo carro numerado, ó. Pessoal com a bandeirinha da Rússia ali. O Iron Man. Olha o painel, galera. Todo analógico. Você sabe que o banco fica no centro, né? E tem bancos dos lados aqui. O motorista, né? Fica no centro. E tem um banco de cada lado. Vê se vai dar pra ver. Não, não vai dar pra ver. Depois no Forza Vista a gente consegue ver. Eu já corri com o F1, galera, no Project Cars. E eu acho que no Forza Horizon, talvez. Eu vou deixar os links aí pra vocês nos cards, né? Se tiver mais alguma coisa do F1. Galera, eu tô me cuidando bastante agora. Eu já consegui buscar os caras. Os caras estão totalmente sob controle. Essa corrida é muito nossa. Quer dizer... É. Com o espetão tudo pode acontecer, meu amigo. Vem cá. Sweet night. Noite doce. Doce noite. Foi. Vai lá ver se o muro é doce também. Vai, bonitão. Quanto me importa, se tu gostou. Cara, esse motor fala muito lindo. Me perdi. Não fui na grama com o bonitão. Desculpa, bonitão. Nossa, galera. O espetão de volta no Forza 6 com uma Dick Vigaristagem. Batendo níveis alarmantes, hein? Mamma mia. Coloca aquela hashtag. Forte aí, espetão Dick Vigarista. Sou muito Dick Vigarista. Você sabe, né? Eu tenho o selo oficial do próprio Dick Vigarista da corrida maluca. Ele deixa eu usar esse nome. Eu sou o único no Brasil que posso usar o nome Dick Vigarista com o selo de provação do próprio Dick Vigarista. Vamos em terceira pessoa. Nossa senhora. Ela tá com o verde original. Aquele verde clássico da F1. Da McLaren F1. Só as rodas e os espelhos retrovisores que eu mudei. Depois eu mostro pra vocês no Forza... Ah! No Forza Vigarista vocês vão ver isso aí em detalhes. Mudei a cor, né? Vamos ganhar, hein? Vamos ganhar! Boa curva! Cara, esse motor enche lindamente. Vou fazer aqui em primeiro, hein? Tração traseira, né? Vocês... Eu acho que sentiram. Eu não cheguei a falar. Uou! Onde é que é a chegada? São três voltas! Meu Deus do céu, galera! São três voltas! Eu achei que eram só duas! Não! Puxei o freio de mão! Caraca, véi! Eu achei que tinha acabado a corrida, galera! Vambora! Vamos lá! Mais uma volta comigo! Chegou! Meu Deus do céu! Quase que eu entrego a rapadura, galera! Eu consegui abrir dos caras porque eu... Eu fudi que Vigarista, né? Bati no cara, o cara se perdeu! Ah, eles estão aí, meu! Vamos no capítulo! Vou tentar fazer uma meia volta quieto aqui! Vocês não sabem como é difícil pra mim ficar quieto, galera! Nem dormindo aquela boca! Não! 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 Meu Deus, como é que eu consegui ficar tanto tempo quieto, meu? Vocês estão ainda aí? Vocês estão aí? Dê um dia nos comentários! Estou aqui, espetão! Ainda estou aqui! I'm here, man! Estou aqui! Hashtag Dick Vigarista! Spit Vigarista! World! Primeirinha! Oh! Que coisa linda! Vamos embora! Partiu mais de 300 aí! Olha só! Nossa! Que coisa linda! Aquela fumacinha ali é um... Como se fosse uma neblina baixa, né? Olha lá! Nossa! Quando eu abro o V12, velho, a gente abre absurdamente dos caras! Olha lá! 309! Uou! Quase que eu me perco, velho! Meu Deus do céu! Arrepiei em lugares que costumavam ter cabelo na minha careca! Que eu não dei há anos cabelo ali! Arrepiou a careca! Não é tranquilo, galera! Vamos chegar de boa! Vamos chegar desfilando, hein? Oi! Cadê os caras? Vamos chegar assim, ó! Uou! 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 Olha lá, olha lá! Meu drive avatar puxou! Uuuu! Meu drive avatar puxou na última hora! Quase rolou um acidente ali, pós corrida! Por exato, três voltas aí! Eu achava que eram só duas! Minha mão suando! Tinha que tirar uma foto da palma na minha mão! Colocar no Instagram pra vocês verem! Cara, a minha mão sua muito! Nervosismo! Mas foi isso aí, galera! Três voltas aqui, então, na Austrália! Em Mount Panorama! E conseguimos uma vitória com a McLaren F1 GT! Espetacular, né? Épico! Mítico! F1 GT! Espetáculo! Galera, vou dar um cortezinho aqui! Vamos lá pro Forza Vista! Ver o carro por dentro, por fora! Ver em detalhes, né? E acho que as informações dele eu passei! Vamos lá no Forza Vista dar uma babada! Depois do Forza Vista vai ter... Top Speed em Le Mans! Fica por aí! Já volto! Aí, gurizada! Tô de volta aqui, então, no Forza Vista! E vamos ver o que a mina do Forza tem pra nos dizer na apresentação da McLaren F1 GT! Fala aí, mina! Filho de um dono de posto de gasolina e oficina em Auckland, Bruce McLaren cresceu cercado por carros. Aos 22 anos, McLaren se tornou o piloto mais jovem a vencer um grande prêmio. Sua equipe de corrida viria a se tornar uma das mais vitoriosas da história. O lema de Bruce McLaren era nada de economia. Essa filosofia se estenderia à equipe de produção da McLaren, obcecada por perfeição e qualidade. O McLaren Technology Center eleva ainda mais a famosa atenção aos detalhes da empresa. Cada sala no prédio é construída de forma especializada para os construtores fanáticos de carros. Até mesmo o refeitório é especialmente projetado para ter uma pressão de ar menor, para que os cheiros não saiam da área. Em 1992, eles produziram o carro de produção mais rápido e de tecnologia mais avançada da época, o lendário McLaren F1. Desde então, sua incansável busca pela excelência alçou a liderança entre fabricantes de supercarros. O lendário F1, ela falou, galera. Eu tinha falado o épico, o mítico, o lendário F1. Show de bola. Vocês viram, né? A McLaren buscando a perfeição, né? Espetacular. Galera, como eu disse a vocês, o carro está original. Essa roda original, ela é uma OZ Racing. Como vocês podem ver, ela tem escrito GT nela. Eu só troquei a cor. Eu coloquei um aço damasco de cor. Eu acho lindo esse aço. Existem facas aqui no Rio Grande do Sul. Tem uns caras que vendem faca com esse aço damasco. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. É o aço dobrado várias vezes e retrabalhado. Ele fica assim, todo desenhado, galera. É muito legal. Uma vez eu fui numa feira e o cara me explicou esse processo. É muito bonito. Os freios Brembo. E também troquei a cor do espelho. Coloquei um preto fosco e coloquei películas pretas, né? Um insufilme preto. No mais, é um verde clássico do F1. Vamos abrir o carro. Opa, o que a gente pode ver aqui na frente? Que nude. Deve ter um módulo, alguma coisa de som. Algum módulo, né? Que nude de som. Dá para a gente olhar melhor? Dá. F1. Todas as plaquinhas. F1, McLaren. Espetacular. Vamos acender o farol. Amarelão de colocar um xenon aí, hein? Vamos ali atrás. Vamos ver o que que temos. O que que temos? O motorzinho. Suave. Ah, não. Aqui... Espera aí. Isso aqui é o escapamento. Ali, galera. F1, McLaren, né? GT do outro lado. Duas saídas de cada lado. Isso aqui é o escapamento, galera. A parte de cima do escapamento. Aqui está o motor. Ali, galera. BMW M-Power. Como eu disse para vocês, a motorização BMW, né? 6.1 V12 de 680 cavalos. Vocês podem ver essa parte de cima de fibra de carbono, ó. Eu gostaria de ir para o outro lado dele lá. Será que a gente consegue ir pelo outro lado? Deixa eu fechar essa tampinha aqui. Cara, que bacana essa tampa. E digo força vista deixa a gente olhar bem, né? Se eu conseguisse entrar ali, aí ó. McLaren e BMW Power. Espetáculo, galera. Espetáculo. Vamos fechar. Vamos fechar todo o carro. Espera aí, espera aí. Olha só isso, cara. O bagageiro dele é do lado. Meu, que show. Olha onde é o porta-malas dele, galera. Eu não tinha me dado conta disso. Claro, ele não tem espaço nenhum aqui na frente, né? Então, quando a gente abre... Que show, velho. Que show, que show. Ah, me surpreendi. Fecha todo. Tá, vamos entrar no carro agora. Muito bacana. Vocês sabem que eu sempre estou procurando, né? Onde é que é a porta-mala? Será que cabe alguma coisa? Será que cabem as perucas do espiritão? Esse aqui tem o porta-mala do lado embaixo. Atrás do pessoal, né? Como eu disse para vocês, galera. O piloto fica no centro, ó. Ali a direção no centro. E tem um banco de cada lado. Olha que louco, meu. Quem vai junto praticamente anda... Anda de carona num fórmula, né, velho? Ó. E tem botões dos dois lados. O câmbio de seis marchas, como eu disse para vocês. Vários botões. O painel todo analógico. Algumas partes de fibra de carbono. Todo, todo... E os bancos são mais recuados, né? O piloto fica mais à frente. Imagina a sensação de ser... Passageiro do espitão, hein? Andar junto com o espitão, hein? Acho que nem eu andaria comigo mesmo. Vamos dar uma acelerada no bicho. É bonito esse som, cara. E quando ele chega aqui, ó. Entre sete e oito mil giros, galera. O controle do Xbox One começa a vibrar. Frenético. Aqui, ó. Começa a vibrar, ó. E aqui ele vibra mais forte. Maclaren F1 diz ali. Todos os botões de... Farol. Limpador de para-brisa. Tudo ali, ó. Os pedais de alumínio. Todos os detalhes. Espeta... Tá muito bonito, galera. Tá muito bonito aqui no Forza Vista. O carro é lendário. O carro é épico. Mítico o espitão. O espitão tá chonado. O espitão chonou, chonou. Espero que vocês tenham curtido aí o Forza Vista. Vou dar mais um cortezinho aqui no vídeo. E vamos ir pra hora da verdade, senhor F1 GT. Qual que é o top speed? Vamos lá pra Le Mans. E quando carregar lá eu volto. E nós vamos descobrir o top speed dessa criança. Fui! Aí, gurizada. Chegando aqui então na França. Na terra do Jacquin. Le Mans. É. Vai correr com elegância. Estamos em Le Mans, galera. Vamos ver o top speed. Vamos descobrir o top speed do McLaren F1 GT. Vambora! Circuito do antigo Moussin. O famoso retão de Le Mans. Vambora! Vamos nessa. F1. McLaren. McLaren. GT. Olha só, velho. Vamos dar uma zoada com ele aqui. Vamos dar uma brincada. Vamos ver. Vamos andar com ele de lado assim. Pra vocês verem. Ele passando a marcha, ó. Uou! Que lindo! Ele passando a marcha. Espitou. Já foi lá na grama! Rapaz do céu! O pessoal aqui de Le Mans me... Me... Me convocou pra cortar a grama, galera. Uuuu! Agora não tá valendo nada. A gente pode dar aquela zoadinha com o carro, né? Só não podemos chegar... Nós podemos dar uma zoadinha com o carro. Só não podemos chegar com ele zoado no retão, né? Gosto de fogo essa criança. Uou! Segundinho... Oh! 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 Vamos abusar da tração traseira. Olha, rapaz! Suspitou. Voltou muito drifteiro das férias. Férias driftísticas do Espitão, ó. Ó, ó. Que que é isso, rapaz? Espitão fez um curso avançado de Drift? Não, galera. Isso não aconteceu. Vamos nessa! Hora da verdade agora. E vamos lá pra dentro. Quarta marcha. 260. Vamos, filhão! Vamos, McLaren! Vamos! Orgulha teu fundador McLaren lá. 300... Já tava 305, na verdade. Eu falei 300. 300. 315. 320. Vamos! Vamos encher essa usina aí. Galera, não é fácil encher um vedosão, né, meu? 340. Eu tava olhando pro contagiário. Esqueci de olhar pro velocímetro. 345. Ai, meu filho! 350. Não dá nem pra passar sexta, galera. Não encheu tudo. 352. 353. Ai, isso aí que eu consigo fazer coladinha aqui. 353 eu vi, hein? 353. Não vai dar pra passar sexta, galera. Se eu passar sexta, ele vai diminuir a velocidade. 354, eu vi. Uou! Não vou conseguir fazer a curva. Uaaaah! A área de escape, hein? Véio, cheguei a chutar. Cheguei a dar um chute no microfone. Dei um bico no microfone aqui de tão desesperado. Não consegui parar, véio. Droga! 354, galera. Deixa eu anotar aqui. Oh, canetinha lascada, la lasqueira. Como é que eu vou anotar isso? 354 km por hora no carro. 1997. Um carro que tem 19 anos, galera. Quase 20 anos de idade. McLaren F1 GT 300. Cara, tá muito bom, velho. Muito bom. E vocês perceberam? Eu acho que com um certo ajuste aí, quem sabe na relação de marchas. Um pequeno ajuste daria pra passar de 370 a 380. Acho que com esse mesmo motor. Eu acho que a relação dele podia mudar um pouquinho. Olha como ele chega rápido a 312. Vocês viram ali? 312, 313. Rapidinho, ó. Podia ter uma final maior. Ele tem uma aceleração rápida e não tem uma final, acho que tão grande como ele poderia ter. Tá espetáculo, né? Meus amigos estão aqui. Opa! Bibi! Vambora. Vamos até o finzinho lá. Vamos fazer mais um borrachão com ele. Vamos curtir o F1. Ah, não estragou. Naquela escapada que eu dei, não estragou. Bate de legal. Meu microfone que sofreu aqui com o chute que eu dei nele. Boa! Meu Deus! A espetão acerta mais um driftzinho. Ah, vai, vai. A espetão acertando. Ah, não! 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 não. Volta, volta à frente. Curva boa de fazer de lado, ó. Curva boa de fazer no Drifts. Bati, bati, bati. Cara, eu odeio esses caras que fazem mureta, velho. Odeio. Pra que aquela mureta ali, velho? Quem é que mandou pôr aquela mureta ali? Malditos construtores de mureta. Aqui tinha uma área bem boa. No Forza 5 tinha uma área bem boa pra gente fazer uma zoeira, ó. Os caras sabiam que eu fazia zoeira aqui, ó. Acho que os caras viram o meu vídeo. E encheram dessas proteções. Vamos fazer uma borracha aqui, galera. No frente a roda gigante. Cadê a roda gigante? A roda gigante tá ali atrás, né? Deixa eu ver. Ali, tá. Vamos lá. Pro outro lado, então. Chubos da Dona Florinda e Roda Gigante. É o ponte de encontro do Espitão. Entre o Chubos da Dona Florinda e a roda gigante. Complicado mesmo é fazer o borrachão com o V12, né, gurizada? Ó. Ó que complicação. Espetáculo de carro, galera. O mítico, épico, lendário McLaren F1 GT. Curizada, o vídeo vai ficar por aqui. Espero mesmo que vocês tenham curtido o retorno do Espitão no Forza 6. Forza 6 no seu dia, que é sexta-feira. Espero mesmo que vocês tenham curtido o F1 GT porque eu me amarrei. Deixa o joinha no vídeo aí, se é que tu me deixou lá no início quando eu pedi, né? Se tu curtiu bastante, clica em adicionar e coloca ele nos teus favoritos aqui no YouTube. E também compartilha geral o vídeo. Compartilha o canal, o Sputcorp, nas redes sociais, tu tem perfil. No Facebook e no Twitter. Gurizada, muito obrigado por ter assistido. e um forte abraço! Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games VH, onde tu encontra todos os jogos da PSN com os melhores preços em um site 100% seguro. Link na descrição.